Eu oro para que se duas crianças visitarem a minha casa aqui, você lhes dê coragem de dizer xaom para que elas saibam que não precisam ficar escondidas. Ele é um homem bom. Fica! Vamos embora. Fica. Nós vamos ficar só mais um pouco. Que barulho é esse? Ovelhas não fazem esse barulho. Não, definitivamente não é uma ovelha. Talvez um galo? Saudações, crianças. Mas eu me lembro de que havia um problema. Alguma coisa nos pés do André. Os pés do André. Mas temos que avaliar primeiro, não? Não, 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 não. Não posso. Eu acho que temos. Não, 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 não posso. Eu acho que precisamos. Vamos lá! Vamos ver se é verdade. Vamos lá! Vamos lá! Vem, vamo, vamo, vamo! Vamos lá! Boa noite. Então vai ajudá-lo? Tem algumas coisas que nem eu consigo fazer. Simão, o que incomoda você? Nada. Só estou animado para a viagem. Pode me dizer a verdade. O senhor está me dizendo que não sabe o que eu estou pensando? Essa é uma conversa para outra hora. Por hora. Eu sou o único de nós que é casado. Então acha que eu só devia ter chamado pessoas solteiras? É claro que não. Fico feliz que não tenha, mas... A Eden ficará sozinha com a imã dela. Está com medo das coisas piorarem e você não estar lá. Viu? Era isso que eu queria dizer, mas o senhor já sabia. Simão, todos aqui sabem o que você pensa a maior parte do tempo. Não é preciso a sabedoria de Deus. Você queria usar o poder de Deus para trazer do céu o fogo? Para queimar essas pessoas? Bom, parece muito pior quando você coloca desta forma. Vocês dois são como uma tempestade no mar. Vamos. Trovões explodindo do peito de vocês a cada passo. Na verdade, é assim que vou chamá-los de agora em diante. Tiago e João. Os filhos do trovão. E isso é uma coisa boa ou ruim? Hoje não foi bom. Mas uma paixão forte pode ser uma coisa boa quando canalizada para a retidão. Mas talvez eu tenha que esperar para dar a vocês a autoridade que discutimos antes. Ou em doses menores, até que vocês se acalmem um pouco. Você tem certeza de que é aqui? Olha, eu não sei. Mas esse foi o endereço que me deram. Eu serei honesto desde o início. Eu só tenho cinco quartos extras e dois deles têm corrente de ar. Nudin, eles costumam dormir no chão. Eu acho que eles vão ficar bem. E o senhor tem certezas que aqui não tem problema? Eu estou morrendo mesmo. Não preciso desta casa. Onde está Jesus? Você certamente anima as coisas por aqui. Você me deixou de bom humor só para se acomodar. Entrem. Entrem. Um dos quartos é assombrado pela minha falecida avó. Entrem. Ou eu fico com esse? Você sabe quem ele é? Ele não tem medo de fantasmas. Mas eu posso ter. Começou o pão? Está delicioso, apesar das passas. Então, conte como vão os seus alunos. Cada um deles. Eu quero saber pelo que orar. Ah, Ima, eu não sei se vou ter tempo para falar sobre cada um deles. Eu estou quase caindo. Tá. Me conte sobre os seus cinco favoritos. Ima, eu não tenho favoritos. E você sabe disso. É claro que tem. Admita. Por que não me diz quais são os seus favoritos? As mulheres. Nossa, essa foi rápida. E o Zê? Porque ele vai te proteger. Sério? Mais alguém? Estou brincando. Eu amo todos. Agora, meus amigos, vamos todos para casa. Barnabé, ela ainda precisa de você para chegar em casa. Está ficando tarde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ah, eu fico com isso. Acho que não vai mais precisar. Não. Não. Espera aí. Está aí. Está aí. Está aí. A minha perna? O senhor… Claro que sim, Barnabé. Quem mais? Obrigado. 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 De nada, Barnabé. Agora, leva a Shula para casa. Vai chegar mais rápido que o normal esta noite. Shula! Tudo bem. As duplas serão. Simão e Judas, para o norte, a Cesareia de Filipe. André e Filipe, para o leste, Anavé. Natanael e Tadeu, para o sul, para Perea. João e Tomé, para o sudoeste, para Jobi. Tiagão e Tiaguinha. Espera, é sério? Vamos. Eles podem usar isso. O bom humor desarma as pessoas.